A rede Cidades e Vilas de Excelência atribuiu a bandeira Vila de Excelência Nível 3 a Vila Nova de Serveira como reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido neste município nas áreas da regeneração urbana e da mobilidade. A bandeira das Cidades e Vilas de Excelência tenta atribuir aos municípios a possibilidade de concretizarem planos que tenham a ver com a qualidade de vida dos cidadãos em matéria de requalificação urbana, do turismo, da mobilidade, da questão também ligada à saúde pública e ao próprio desporto. O município neste momento de Vila Nova de Serveira encontrou-se em perfeita capacidade de ser avaliado e conseguiu atingir os objetivos necessários para ter a bandeira a nível 3. Portanto, encontra-se num conjunto de cerca de 10 apenas municípios a nível do país que já estão com essa bandeira e agora, a partir deste momento, entra num fase seguinte e, portanto, nós acreditamos e esperamos que daqui a um ano, sensivelmente, possamos estar cá novamente, já para ver as implementações destes projetos que se foram em números, que vão desde a requalificação de edifícios até ao próprio espaço público, ruas, praças, etc., para sim ter a bandeira seguinte. Este município já tinha sido distinguido em 2015 e 2017 pelos projetos de requalificação do espaço público e criação de espaços acessíveis e inclusivos. Estamos a tomar estas iniciativas no sentido de melhorar a vida das pessoas, mas também melhorar a atratividade dos comércios e dos espaços comerciais. Culturalmente, estamos habituados a ter os carros a conflituar com as pessoas, mas sabemos que o sentido é os carros saírem dos centros urbanos, das cidades, das vilas. O reconhecimento desse trabalho está, efetivamente, reconhecido por esta atribuição. Nós queremos ir mais longe, queremos ir ao nível 4 e ao nível 5, mas com calma, lá iremos com certeza. Esta vila é um dos 60 municípios portugueses que integram a rede de cidades e vilas de excelência.